Olá pessoal, tudo bem? Qual é a ferramenta Knipex mais conhecida no Brasil? Você sabe? Se você falou turquesa, acertou! O curioso é que teoricamente é uma ferramenta bem simples, uma das mais antigas e que muitos fabricantes produzem também. Então, por que as turquesas Knipex são tão queridas e famosas mundialmente? Vamos ver? Aqui estou com os nossos três modelos mais vendidos. A primeira é a 9900300, que é construída em aço especial Knipex. A aresta de corte é temperada adicionalmente e possui dureza de 61 na escala Rockwell e revestimento preto contra oxidação. É um modelo clássico de 300 milímetros. Esse é o nosso modelo 9910300, que possui algumas características da primeira, porém, temos uma grande mudança na construção. Vejam aqui, o eixo está muito mais próximo da aresta de corte, ou seja, já é uma ferramenta de alta alavanca. E com isso, proporcionará aumento na transmissão de força e, consequentemente, reduzirá em 25% o esforço necessário para executar o mesmo trabalho. Já o modelo 9914300 possui as mesmas características e capacidade técnica da 9910300. A principal diferença está no revestimento contra oxidação que recebe este zinco brilhante para maior proteção. Vamos efetuar alguns cortes neste arame recusido, que é utilizado na construção civil para amarração de colunas. Vamos ver? Primeiro, com a 9900300. Pelo som emitido, dá para perceber a força que eu preciso efetuar para fazer o corte. Agora, com a 9910300. E, finalmente, com a 9914300. Perceberam que o corte com essas duas ferramentas, que tem o eixo mais próximo da aresta de corte, foram muito mais suaves? Outro grande diferencial dessas turquesas são os cabos, que possuem uma certa elasticidade, proporcionando, assim, maior conforto na operação, já que amortecerá o impacto de cada corte. Diferentemente da maioria das turquesas convencionais de mercado, que são rígidas. Pessoal, imaginem alguém trabalhando de forma contínua, fazendo armações de colunas durante dias e dias. Naturalmente, será bem simples fazer comparações entre turquesas de marcas diferentes, para analisar o conforto, a facilidade de executar o trabalho e a durabilidade das ferramentas. Sem contar o quanto podemos evitar de acidentes de trabalho por esforço repetitivo. Com certeza, quem usa CNIPEX sabe disso. Aqui, já somos capazes de identificar o porquê nossas turquesas são tão solicitadas e nos ajuda a entender que somente uma empresa especialista em algum segmento pode entregar produtos específicos por aplicação. No nosso caso, alicates profissionais. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até o próximo Alicate. Tchau!